Olá, crianças lindas da evangelização do nosso Centro Espírita, Deus, Cristo e Caridade. Como vocês estão? Como vocês passaram a semana? Espero que vocês estejam bem pacientes. Vocês estão exercitando a paciência em casa? Então, é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria que vocês pegassem um algodãozinho, um feijãozinho e um copinho, porque nós vamos plantar um feijãozinho. Mas, Tia Cristiane, o que tem a ver plantar um feijão com a nossa aulinha de Jesus? Ah, tem tudo a ver sobre a paciência que nós vamos conversar. É preciso ter muito amor e muita paciência para a gente fazer esse feijãozinho crescer. Vocês concordam comigo? Então, crianças, a paciência é algo que a gente tem que cultivar todos os dias, um sentimento muito bom que ele está muito relacionado com o nosso amor ao próximo. Vocês estão tendo paciência com os seus irmãozinhos nesse momento que a gente está em casa, que a gente não pode sair, que a gente tem que ter esse ato de solidariedade com a mamãe, com o papai, sendo amoroso, sendo paciente. Então, é isso, né? Vamos assistir o vídeo agora sobre a plantação de um pezinho de feijão? Um pé de feijão! Mica, por que você está olhando no relógio, se você não sabe ver as horas? Você está preocupada? Ela parece agitada. É que eu estou esperando para ver uma coisa. Eu sei! A Mica está esperando o papai para ir para a sorveteria! Ou então ela está esperando o carrinho do sorvete passar! Ou vai ver então ela está esperando... E aí, deixa a Mica falar! Eu vou contar para vocês. Eu estava ajudando o vovô a cuidar da horta. Então eu perguntei para ele como é que as plantas apareciam. O vovô disse que as plantas nasciam das sementes que eram plantadas. Mas eu não entendi muito bem. Daí, o vovô pediu para eu colocar um feijão em um copo com algodão. E regou com um pouquinho de água. Aí ele falou para ficar de olho no copinho. Porque do feijão ia sair um brotinho. Que ia crescer, crescer, crescer. Até ficar um pé de feijão. Mas eu olhei, olhei e não aconteceu nada. Então, fui perguntar para o vovô quando é que o pé de feijão ia aparecer. Ele falou que tudo na natureza tem seu tempo para nascer. E que não adiantava ter pressa. Eu sempre falo isso para você. É, você fala mesmo. Mas é que esse feijão está demorando um tempão. Também. Não deve ser nada fácil para o brotinho sair daí de dentro. O feijão é muito duro. Mas eu queria tanto que ele nascesse logo para ficar igual as plantas da horta do vovô. Já vou! Já vou! Acorda! Hã? O quê? Eu falei que as plantinhas da horta do vovô estão bem grandonas. E são meu feijãozinho que não cresce. Leva ele para perto das plantas. Quem sabe do ladinho delas ele se anime e nasce. Boa ideia! Vamos lá! Vamos! Hum! Quantas plantas bonitas! Estão todas bem crescidinhas! O que é isso, Mika? São tomates! Pensei que os tomates fossem vermelhos. O vovô disse que quando amadurecerem, eles vão ficar vermelhinhos. E aí a vovó vai poder fazer aquele molho de macarrão delicioso. Hum! Essas alfaces também estão bem apetitosas. Todas as plantas daqui estão apetitosas e grandonas. Menos ele. Será que esse feijão está com defeito? Acho que não. Ele só está dormindo para nascer bem descansado. Por que a gente também não dorme um pouquinho? Não quero dormir. Eu quero ver um pé de feijão bem grandão. Igual da historinha do gigante que a mamãe me contou outro dia. Puxa! Puxa! Então é assim que ele cresce? Uau! Que pezão de feijão grandão! O que será isso? Que legal! Os feijões ficam escondidinhos aqui dentro. Que ronco foi esse? Será que é do gigante que mora em cima do pé de feijão? Não estou vendo ninguém por aqui. Olha ele ali! Puxa! Esse gigante é grandão mesmo. Vou até lá falar com ele. Yuppie! O gigante é o Javô! Acorda, Javô! Acorda! Cadê o meu pé de feijão? Olha, Javô! O brotinho do feijão está começando a sair! É... Parece que o feijão acordou. Dentro da terra a semente Dorme feliz e quietinha Até que um dia ela acorda Quebrando a sua casquinha Vem o sol e vem a chuva E logo a magia acontece Esticando bracinhos e pernas Como plantinha parece Não dá nem pra acreditar Que de coisa tão pequenininha Nascem tantas maravilhas Pros meus olhos e barriguinha Sementinha, sementinha Igual você eu quero ser Começar bem pequenina E depois grandes coisas fazer Daqui a pouco O meu pé de feijão Vai ficar bem grandão E vai dar muitos, muitos feijões Para a gente comer Gostaram do vídeo? Vamos agora plantar o nosso feijãozinho Então, crianças Nós precisamos de um copo Algodão Feijão E água Agora a Liz vai fazer pra gente Vamos lá, Liz Pegar o algodão Isso, pega o algodão Aí coloca um pouquinho de água Coloca ele no copo Isso, colocou no copinho Coloca um pouquinho de água Aí Colocou o feijão Colocou o feijão Dois feijãozinhos Três feijãozinhos em cima do Isso Eu tenho que colocar água Todo dia Aí a gente precisa o que? Todos os dias Colocar um pouquinho de água Liz, a gente precisa Deixar ele no sol? Não Não precisa deixar no sol Tá bom? Então todos os dias Vocês vão colocar um pouquinho de água E daqui uma semana Duas semanas Ele vai crescer E agora que a gente plantou O nosso feijãozinho Nós vamos cuidar dele Com muito carinho Com muita paciência E toda vez que a gente estiver Mexendo nessa Cuidando dessa plantinha A gente vai tentar Exercitar essa paciência Também em casa Tá bom? E a gente se vê na próxima semana Pra conversar um pouquinho Sobre o pé de feijão Um beijo E aí